Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês os favoritos, acabados, indicações, leituras Tudo que foi favorito aí no meu mês de maio Tem muita coisa pra compartilhar com vocês, então vou começar pro vídeo não ficar longo Já clica bastante aqui no gostei, não esquece de no final do vídeo deixar o seu comentário, o seu carinho aqui Pra mim que eu vou ficar muito feliz, e é isso, vamos lá! Já vou começar por produtinhos, já separei dois pro corpo, que agora com a gravidez eu tenho cuidado muito mais do meu corpo E isso tá sendo muito bom, porque retomar esse cuidado, né, ter uma atenção maior com o corpo Porque às vezes eu cuidava muito do cabelo, do rosto, e o corpo às vezes ficava um pouquinho de lado E agora com a gravidez eu tenho cuidado muito mais e tá sendo muito gostoso E também tô descobrindo bons produtos O primeiro, gente, é isso aqui que eu, cara, queria muito que vocês experimentassem Que é uma espuma de banho da Nivea Pra que que eu uso isso aqui, gente? Pra fazer a depilação das minhas pernas Desde que eu comecei a usar, eu notei que a depilação dura mais E a pele fica muito mais macia, não agride a pele, sabe? Porque só o fator de se depilar já agride muito E com isso aqui é uma proteção É como se fosse uma proteção a mais Gente, a pele fica uma seda quando você usa esse negócio É muito bom Eu amei E sem contar que rende muito Já tem o quê? Uns 3, 4 meses que eu estou usando e o bicho ainda tem bastante, tá, gente? Então rende bastante Eu uso todas as vezes que eu vou fazer a depilação E estou amando, gente Não tenho feito depilação na cera Porque eu tenho alergia, ainda não descobri uma cera que não me der essa alergia Próximo produtinho é esse aqui Que é o creme anti-estria da Mustela Inclusive, já queria que você deixasse aqui embaixo pra mim Se você tem algum creme aí Que seja muito bom, né? Porque esse creme também é bom Estou gostando bastante Porém, gente, é uma facada no bolso, tá? Uma facada no bolso E o meu já está nos seus últimos dias Deve ter uns 3, 2 dedinhos aqui Então, enfim Mas estou gostando Eu sinto que ele é bem levinho Não fica peguento na pele Não demora pra secar Aqui no Rio é muito quente Então, uma das coisas que me dá preguiça de passar creme é isso Porque a pele fica melequenta Demora pra secar Enfim Ele não é assim Ele é bem levinho Mas eu sinto que hidrata, sabe? Gostei muito E no final da gravidez eu conto pra vocês Se funcionou ou não funcionou, né? Esses cremes hidratantes Se deu estria ou se não deu Agora um produtinho de maquiagem Essa base aqui, Devdora Eu acho que nem comentei com vocês que eu comprei Mas resolvi testar Que é a base Skin Perfection Da Eudora, né? Da linha Glam Eudora Glam Que é uma base Que promete efeito glow na pele E eu tenho gostado muito mais Desse acabamento Antigamente, né? Com a pele oleosa Eu ia muito mais pro mate Mas ultimamente eu tenho preferido muito Esse glow na minha pele, sabe? Não fica Na minha pele, pelo menos Não fica aquele glow super assim, sabe? Mas não é aquela base Mate esturricada Eu não gosto de base pesadona Que, tipo, tá com a cara de Oi, estou de base Não gosto Eu gosto de mais natural possível E essa base aqui fica bem isso Ela cobre muito bem Não fica com cara de base artificial E fica ainda esse glowzinho Pra mim é um glow bem discreto, tá? Mas eu amei Estou usando pra caramba E uma coisa muito legal dela É que depois tem como você tirar aqui E comprar o refil Então é bem legal Sustentável, né? E não é uma base cara, gente A Eudora tem uns produtos muito bons A minha base favorita é a da Nina Que é da Eudora também E resolvi experimentar essa daqui E estou amando Já vou compartilhar com vocês acessórios O primeiro é acessório mesmo É esse cor Esse pingentinho aqui De menininho Que eu ganhei da minha amiga Ana Eu ganhei, eu acho que foi quando Não lembro Mas ela me deu Próximo à data do chá Ela veio trazer os presentinhos E me presenteou Assim que, né? Por conta da gravidez mesmo E assim que a gente descobriu Que era um menininho Ela comprou e me deu E eu fiquei muito feliz, gente Eu estou apaixonada Não tire esse negócio do pescoço Eu uso muito mais prata do que dourado Mas eu tenho usado muito mais de dourado Só por conta desse pingente Então eu amei Foi o acessório sem dúvida Que eu mais usei agora no mês de maio Outra coisa que eu usei muito No mês de maio Foi esse tênis aqui, ó Ele é da Via Uno É, Via Uno E tá, assim Eu gosto muito dele Mas não é um meu sapato favorito Porém eu usei muito Porque é muito confortável Né? Todas as vezes que eu precisei sair Foi porque eu preciso mesmo E agora com a pandemia O que eu estou fazendo? Eu tenho que sair para resolver uma coisa Eu espero juntar duas, três, quatro coisas E vou resolver Chego em casa mortinha da Silva, né? Ando pra caramba Para resolver logo tudo de uma vez só Numa saída só E esse tênis aqui Eu tenho usado muito, gente Porque ele é bem confortável Muito bom para andar Como ele é tipo É neoprene Eu não sei que tecido é esse Mas é molinho, gente É muito confortável É estilo aquele tênis meia, sabe? Muito bom para andar Então eu tenho usado para caramba Esse tênis foi o mais usado De bolsa, né? Como eu falei para vocês Eu tenho saído para resolver Um monte de BO Tudo junto E aí eu acabo precisando De mais espaço na bolsa Porque eu também fico muito tempo fora E juntando Essa necessidade de espaço E ter ganhado essa bolsa Esse mês Só deu ela, né, gente? Que foi essa bolsa aqui Maravilha Deusa da Anandra Vou deixar aqui para vocês Nos cards O vídeo onde eu mostro Essa bolsa Mostro também Os meus presentes E comprinhas do mês de maio Então vai lá conferir Que está bem legal Enfim, gente Foi com certeza a bolsa mais usada Eu tenho alguns looks Até no Instagram Onde essa bolsa aparece E eu usei muito mais Do que os looks Que estão no Insta Usei muito Foi a peça de bolsa Assim mais usada Do mês Meu look favorito, gente Com certeza Não poderia ser outro A não ser o meu vestido Fúcsia Perfeito Recentemente, né Ontem, na verdade Foi um vídeo no canal Com as comprinhas do Feirão Se você ainda não assistiu Vou deixar aqui no card Para você ir lá conferir Tem também o vlog do Feirão Onde eu fui atrás De algumas roupas Mostrei para vocês Um pouquinho do que é o Feirão Mas eu quero filmar mais Para vocês Enfim, gente Comprei um vestido Perfeito Né Num tom fúcsia E eu usei Na feira gestante Fiz um bumerangue rapidinho Gente Meu Instagram bombou De pergunta De onde era o vestido Eu não imaginava E assim Nem aparecia a beleza Que era do vestido E aí eu tirei uma foto Que ficou maravilhosa Foi a foto que eu mais gostei Eu amei a foto O Thiago arrasou Postei no Instagram Bombou também Meu Instagram Com aquela foto Então foi o look favorito Foi a postagem favorita Do mês E o acontecimento do mês Gente São dois momentos O primeiro deles Foi o meu primeiro dia das mães Vloguei para vocês Foi muito gostoso Todo mundo fala Ah dia das mães É todo dia E tudo mais Eu acho que sim A gente precisa valorizar Nossas mães Todos os dias Não precisa ter um dia Só para você respeitar Para você demonstrar carinho A gente tem que fazer isso Todo dia mesmo Mas sentir assim Toda a emoção Todo o carinho Que a gente recebe Nesse dia Foi muito gostoso E assim A ansiedade Aumentou Para poder Ter o Miguel Aqui nos meus braços E já começar Tipo A ficha ainda não cai Tem horas que A ficha ainda não caiu Que eu vou ser mãe E no dia das mães Foi uma coisa assim Sabe Tipo Cara Eu vou ser mãe Foi incrível Eu adorei O meu primeiro dia das mães E quero muito Que ano que vem O meu momento de maio Seja O meu primeiro dia das mães Com ele no colo Então Foi com certeza O momento Mais especial Do mês E o outro momento Mais especial do mês Gente Vocês sabem A gente está aqui Na correria Fazendo orçamento Planejando O que a gente vai fazer Da obra O que a gente vai fazer primeiro Se o dinheiro vai dar Se o dinheiro não vai dar E Toda essa correria O Enxoval está ficando De cantinho A gente está começando A montar Fui na feira gestante Logo vai sair vlog Para vocês Mas Eu fui Esses dias na rua E Comprei Materiais Para começar a fazer Os coelhinhos dele Comprei os coelhos E Poder começar a fazer O Enxoval Eu acho que Ir comprar Foi tão pouquinha coisa O primeiro dia Vai sair esse vlog Em breve Ainda não saiu Mas vai sair Porque teve outros Na frente Mas eu gravei Filmei para vocês E poder sair Comprar o coelhinho Começar a ver O enxovalzinho dele Ver que logo Tudo vai estar pronto A espera dele Que tudo isso é real Foi muito mágico Uma coisa tão simples Mas que Foi muito especial Para mim Esse mês Agora de maio Tem uma série Para indicar para vocês Esse mês A gente terminou Os 100 E também Terminamos Começamos e terminamos Por trás de seus olhos Que me chamou Bastante atenção Porque é uma série Baseada em um livro Mas que Não sei Me deu vontade De ler o livro Porque geralmente Quando eu quero ler o livro Eu não assisto Mas Me deu vontade Muito de assistir a série A gente gostou bastante Gente A série tem um plot twist Que vocês precisam ver É a série Que vai contar a história De um casal Bem esquisito Esse casal Ele se muda Para uma cidade nova Onde ele O cara É um psiquiatra E ele acaba se envolvendo Com a secretária dele E além de se envolver Com ele A secretária também Se envolve com a esposa dele Ela vira amiga da esposa E amante do cara Sabe? Então assim Você começa Tem hora que você odeia a mãe Tem hora que você odeia a esposa Tem hora que você odeia o marido Desconfia da esposa Desconfia do marido E você fica assim Sabe que tem alguma M Por trás disso tudo E você imagina mil coisas Mas eu vou te dizer uma coisa Você não imagina O que é O que acontece Você não imagina O plot twist Vocês não vão imaginar Não vai Não vai Olha eu bato palma Para quem adivinhar Esse plot twist Tá? Misericó A gente assistam Depois venham aqui me contar Gostamos bastante da série Fiquei chocada E de livro Dois livros Que eu li esse mês Somente Gente E foi na luta Terminei o livro Hoje Dia 31 Que eu estou gravando esse vídeo Para poder colocar no canal Para vocês Mas Eu passei por Na verdade não foi ressaca Não foi a correria Eu não conseguia parar Para ler Mas quando eu paro Também que eu consigo Engatar na leitura Eu não quero saber De correria nenhuma Eu quero saber De terminar o livro O primeiro livro Eu li aqui no Kindle Gente E foi despedaçado Eu vou colocar a capa Eu vou colocar a capa Aqui para vocês Para ser mais rápido Um casal Que se reencontra Após tragédias Acontecerem Na vida dos dois Em relacionamentos Anteriores Tá? Ela está despedaçada Tentando recomeçar Ele também está despedaçado Tentando recomeçar E é muito gostoso Ver como os dois Vão se conectando Como esse romance Vai surgindo O cara é muito Muito bacana Assim É uma pessoa incrível Ela também é uma pessoa Incrível Uma coisa muito ruim Acontece Com um dos dois E a forma que Eles acabam encontrando De continuarem juntos De Do amor prevalecer Do amor suportar Sabe? Tudo Aquilo Na alegria Na tristeza Sabe? Gente Não é uma coisa ruim Que acontece assim Ruim De ser culpa dos dois É uma coisa do destino E o amor vence tudo Acaba vencendo tudo É muito gostoso Eu gostei muito de ler É um romance bem rapidinho De ler Super indico pra vocês Tá? Tem no Kingdom Unlimited E se você quiser assinar O Kingdom Unlimited Gente, ó Assina pelo link aqui do canal Que você vai estar me ajudando Muito Não deixe de assinar Pelo link do canal E se você for comprar livro Ou qualquer coisa na Amazon Compra através do link Tá sempre em todos os boxes De informações dos vídeos Vocês O canal recebe uma pequena comissão Isso ajuda muito A manter aqui O canal Tá bom, gente? Então compra pelo link E o outro livro Que eu vou indicar Muito pra vocês É É Assim Que Acaba Da Colin Hoover Foi o primeiro livro Da autora que eu li Já queria ler Já queria ler há muito tempo E vi um vlog de leitura Do Manu Que é o esposo da Paola Eu vou deixar aqui pra vocês O canal deles E inclusive esse vlog E nesse vlog Que ele fez Eu falei Eu vou ler esse livro Acabei comprando E lendo Foi depois que eu engatei Que eu consegui parar Pra ler E eu engatei na leitura Ali muito rápido E é um livro assim Pra você ficar Despedaçado também É É um romance Né? Um casal Que na verdade Conta a história Da Lily Que tem Acaba tendo Um amor De infância E aí alguns anos Se passa Ela encontra também Um outro cara Acaba se relacionando Coisas ruins Acontecem Trata uma temática Aqui De relacionamento É meio que Um relacionamento Conturbado Não vou falar O que que é Vocês tem que ler Gente É Tem muito ensinamento Aqui No final de tudo Tem uma carta Da autora Que acaba com você Também É muito É uma história Assim Triste Mais necessária Sabe? A gente acaba Se colocando No lugar Da Da protagonista Por diversas vezes E começa a entender Né? O que muitas mulheres Que passam Por situações Parecidas Pensam Passam Com os seus questionamentos Que passam Na cabeça dela A gente começa a ver Que não é tão simples Assim como toda sociedade Acha que é Então é um livro Muito bacana De ler Muito necessário De ler Principalmente por nós Mulheres E eu super Recomendo a leitura Gente Vale muito a pena Foi um livro Cinco estrelas Pra mim Eu adorei Então foi isso De favoritos Vou mostrar bem rapidinho Aqui os produtos Acabados do mês Tá? Tá invadindo o sol Aqui então Quero ser bem breve Então vamos lá Que foram três produtinhos Gente Primeiro foi essa base Aqui Da Maybelline Super Stay 24 horas Eu já usei Umas três bases Dessa Acabava Eu comprava outra Gosto muito dela Mas é uma base Mais mate É uma base Com cobertura Boa É uma cobertura Média A alta Que eu gosto Muito dela Porque não é aquela Base rebocão Mas cobre muito bem A pele fica muito bonita Mas eu não tô muito Na vibe De base mate Eu tô mais na vibe Como eu falei pra vocês De base Base mais glow Acabamento mais glow Sabe? Então é uma base Que eu gosto muito Talvez um dia Recompraria Mas não agora Tem outras prioridades Eu tenho feito Rodízio na minha penteadeira Pra poder conseguir Usar tudo que eu tenho Acabar os produtos Que estão quase acabando Que foi o caso Também ó Dessa base aqui Da quem disse Berenice Já estava acabando Eu coloquei pra uso Falei vamos acabar logo Com ela E não consigo tirar Mais nada aqui A não ser que eu corte Pra abrir Mas acabou também É uma base hidratante Essa aqui Eu gostei muito Do acabamento dela Mas não gosto Da duração Nem quando você soa Nem quando você escova o dente Isso eu não gosto Nela Então eu queria muito acabar Porque não pretendo Comprar de novo Uma base que eu gostei Muito da duração Nesses casos Se você não suar muito Se você não ficar Molhando o rosto Tá? E por último Acabou esse hidra bucha Aqui que é um hidratante Para a área dos olhos Esse aqui eu usei Até a última gota Gente É um hidratante Para a área dos olhos É um hidratante básico Eu já falei pra vocês Que eu não gasto Muito dinheiro Assim Com hidratante Para a região dos olhos Porque eu acho Que olheira É multifatorial Não a creme Que resolva muito Gente Eu pelo menos Não acredito E não gasto Meu dinheiro com isso Então pra mim Um bom hidratante Já é o suficiente Usei esse aqui Não acho que ele faz Uma super hidratação Mas ele hidrata Não pretendo comprar Não pretendo comprar novamente Porque tenho outros hidratantes Que eu estou usando Para testar Tá? E quando acabar Eu pretendo comprar outro Porque esse aqui Não foi aquele produto favorito Que vai ficar me fazendo Recomprar o tempo inteiro E é isso Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo De favoritos Deixa aqui embaixo Qual foi o produtinho Que você mais usou Se você tem Não esquece de me indicar Um creme para estria Se você tem uma indicação aí E também Se você tiver série Livro Filme Para me indicar Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou amar também Um beijo a todas E até a próxima